Trazendo as últimas atualizações sobre o desaparecimento de Ana Sofia, que há quase dois meses intriga a todos nós. Será que dessa vez ela foi encontrada? É o que vocês irão descobrir comigo a partir de agora. Mas antes, gostaria de pedir a todos vocês que nos fortaleçam clicando no like que está logo abaixo, se vocês estão chegando agora aqui no nosso canal. E para aqueles que já acompanham, peço a todos que se inscrevam e ativem o sino de notificações, para não perderem nenhum dos nossos conteúdos. O desaparecimento de Ana Sofia, de oito anos, ainda é um mistério, como vocês têm acompanhado aqui no nosso canal. Novas atualizações sobre o caso estão chegando. Parece que há novidades em relação à operação delegada, e quem nos trouxe mais informações, foi a chefe do gabinete geral, a delegada Mayra. Ela gravou um vídeo para esclarecer que as diligências continuam sendo feitas, mas os detalhes do inquérito não podem ser revelados por enquanto. E por que todo esse sigilo? A delegada Mayra explica que é isencial para proteger a dignidade das pessoas envolvidas na investigação, seja a família, as testemunhas, ou até mesmo as pessoas que estão sendo investigadas. Além disso, manter o sigilo é fundamental para a eficácia da investigação. Segundo a delegada, as diligências são realizadas ao longo de toda a investigação, mas detalhes como quais foram as ações, os motivos por trás delas, e quais objetos foram apreendidos, não podem ser revelados. Isso garantirá que a investigação continue sendo eficiente, e não seja comprometida pela exposição pública. A polícia civil promete que, assim que tiverem algo concreto a ser compartilhado, eles chamarão a imprensa e a sociedade para repassar as informações. A notícia mais recente é que mandados de busca e apreensão foram cumpridos em imóveis no distrito de Roma e em Bananeiras, e tudo isso está relacionado ao desaparecimento de Ana Sofia. O delegado Luciano Soares confirmou que os agentes da Força-Tarefa estiveram nos imóveis, mas não pode dar mais detalhes, devido ao sigilo das investigações. A família de Ana Sofia segue sem respostas, e o delegado destacou que, devido ao tempo decorrido desde o desaparecimento, há a possibilidade de que ela não esteja mais entre nós. No entanto, também é considerada a possibilidade de que alguém muito próximo à família possa estar envolvido. Um vídeo que mostra Ana Sofia entrando em uma casa próxima ao local onde desapareceu também foi investigado, mas devido à distância e à qualidade do vídeo, não é possível confirmar se é ela na imagem. A casa foi examinada, mas nada de relevante foi encontrado. A polícia civil está dedicando esforços para desvendar esse quebra-cabeça e responsabilizar quem estiver à margem da lei pelas consequências dos seus atos. Ana Sofia desapareceu no dia 4 de julho, e desde então, as buscas e investigações têm sido intensas. Em 28 de julho, a polícia anunciou a criação de uma força investigativa específica para o caso de Ana Sofia, com novos delegados, escrivão, e investigadores. Isso demonstra o compromisso das autoridades em resolver esse caso que tem intrigado a todos nós. É crucial que continuemos acompanhando atentamente o caso do desaparecimento de Ana Sofia, que tem sido um mistério que intriga a todos nós há quase dois meses. A incerteza sobre seu paradeiro é angustiante, e todos esperamos que ela seja encontrada em segurança. A delegada Maíra e a equipe policial estão trabalhando incansavelmente para esclarecer esse caso, mas é importante entender a necessidade do sigilo nas investigações. Isso é fundamental para proteger a integridade das pessoas envolvidas e garantir que a investigação seja eficaz. A realização de mandados de busca e apreensão nos imóveis relacionados ao desaparecimento de Ana Sofia demonstra o compromisso das autoridades em resolver esse mistério. No entanto, o tempo que se passou desde o desaparecimento torna essa situação ainda mais complexa. A possibilidade de que Ana Sofia não esteja mais entre nós é uma perspectiva dolorosa, mas também é importante considerar todas as possibilidades, incluindo a de que alguém próximo à família possa estar envolvido. A investigação minuciosa continua, e esperamos que a verdade venha à tona em breve. Não é apropriado tecer críticas sobre um assunto tão delicado e sensível como o desaparecimento de uma criança. Nesses casos, é importante manter o respeito pelas autoridades envolvidas nas investigações, pela família da vítima e pela própria vítima, que merece uma busca por justiça e esforços para a sua localização. A polícia e as autoridades têm a responsabilidade de conduzir as investigações da melhor maneira possível, respeitando os procedimentos legais e mantendo o sigilo quando necessário. Qualquer crítica que possa ser feita deve ser direcionada construtivamente, com o o objetivo de melhorar os processos de investigação e de apoio às vítimas de desaparecimento. Em situações como essa, é importante que a sociedade apoie as autoridades e a família da vítima, buscando maneiras de contribuir para a resolução do caso e para a prevenção de futuros. Desaparecimentos. A crítica construtiva pode ser valiosa, mas deve ser realizada de forma responsável e compassiva, considerando o impacto emocional que esses eventos têm nas pessoas envolvidas. Uma análise do desaparecimento de Ana Sofia revela várias dimensões importantes. Sensibilidade e preocupação pública. O desaparecimento de uma criança é uma situação que toca profundamente às emoções das pessoas. A preocupação e o interesse público em torno desse caso mostram como a segurança das crianças é uma prioridade para a sociedade. Esse nível de atenção também pode ajudar a manter a pressão sobre as autoridades para resolver o caso. Complexidade das investigações. O caso destaca a complexidade das investigações de desaparecimento, especialmente quando não há informações claras sobre o paradeiro da vítima. O tempo que se passou desde o desaparecimento torna a busca por pistas ainda mais desafiadora, mas também sublinha a perseverança das autoridades, em busca de respostas. Necessidade de sigilo. O sigilo mantido pelas autoridades é um aspecto crítico das investigações. Isso evita que informações sensíveis sejam divulgadas prematuramente, o que poderia prejudicar o andamento das investigações, ou colocar em risco a segurança das pessoas envolvidas. Apoio à família. O caso ressalta a importância de fornecer apoio adequado às famílias de vítimas de desaparecimento. A família Diana Sofia enfrenta uma situação incrivelmente difícil, e a comunidade deve estar disponível para oferecer apoio emocional e prático durante esse período. Prevenção e conscientização. Além de buscar soluções para casos de desaparecimento, é vital investir em medidas preventivas e programas de conscientização, para proteger as crianças. Isso inclui ensinar as crianças sobre segurança pessoal, e promover ações que evitem desaparecimentos. Unidade da comunidade. O caso de Ana Sofia demonstra como a comunidade pode se unir em momentos de crise. A mobilização de recursos, a divulgação de informações, e a manutenção da conscientização, são essenciais para apoiar esforços de busca e investigação. Esperança por respostas. Todos esperam que este caso tenha um desfecho positivo, com Ana Sofia sendo encontrada em segurança. A esperança de que as autoridades e a comunidade possam reunir informações que levem ao paradeiro da criança, é uma força motivadora nessa busca incansável por respostas. Em resumo, o desaparecimento de Ana Sofia, é um lembrete doloroso da vulnerabilidade das crianças, e da importância da ação coordenada da sociedade, e das autoridades para protegê-las. É um apelo à compaixão, ao apoio e à determinação na busca por respostas e justiça. As conclusões sobre o desaparecimento de Ana Sofia, são inevitavelmente limitadas, devido à falta de informações detalhadas disponíveis até o momento. No entanto, algumas observações podem ser feitas, complexidade da investigação. O caso de Ana Sofia, demonstra a complexidade das investigações de desaparecimento, especialmente quando uma criança está envolvida. O tempo decorrido desde o desaparecimento torna a busca por respostas ainda mais desafiadora. Sigilo necessário. As autoridades têm mantido um alto nível de sigilo nas investigações, o que é compreensível para proteger a integridade das investigações, e das pessoas envolvidas. Esse sigilo é crucial para evitar a exposição pública de informações que possam prejudicar o caso. Dor da família. A família de Ana Sofia vive uma situação angustiante, sem resposta sobre o paradeiro da criança. O desaparecimento de um ente querido é uma experiência extremamente dolorosa, e a comunidade deve oferecer apoio emocional à família nesse momento difícil. Compromisso das autoridades. As autoridades, incluindo a polícia e a delegada responsável pelo caso, demonstraram compromisso em resolver o mistério do desaparecimento de Ana Sofia. A criação de uma força investigativa específica, mostra o empenho em buscar respostas. Necessidade de prevenção. Casos como esse também destacam a importância da prevenção de desaparecimentos de crianças e adolescentes. É crucial que a sociedade e as autoridades trabalhem juntas para criar ambientes seguros e implementar medidas que protejam os mais vulneráveis. Em última análise, a conclusão mais importante é que todos devemos continuar acompanhando o caso com empatia, solidariedade e esperança de que Ana Sofia seja encontrada em segurança. A resolução desse mistério é isencial para a família, e para toda a comunidade que se preocupa com seu bem-estar. Continuaremos acompanhando de perto as atualizações sobre o caso de Ana Sofia, e torcendo para que haja um desfecho positivo. Se você ainda não se inscreveu no canal e ativou as notificações, faça isso para ficar atualizado com as informações mais recentes. Vamos todos juntos esperar por notícias que tragam alívio para essa situação angustiante.